Olá, estudante de direito. Olá, aspirante da Defensoria Pública. Hoje nós vamos tratar do caso da atriz Clara Castano, estuprada. Teve uma gestação, levou essa criança à tradução. Nós vamos tratar desse caso à luz da criminologia, especificamente da vitimização terciária. Meu objetivo aqui é fornecer para vocês argumentos técnicos e jurídicos para que vocês possam analisar o caso através da criminologia. Então, fica até o final, assiste o vídeo todinho para você não perder nenhum desses argumentos. Eu sou a professora Daniela Maia, sou mestre em Direitos Humanos, doutoranda pela UF, fui professora de Direito Penal da UF e hoje eu tenho um curso incrível de Criminologia, onde eu ensino vocês a trabalhar o Direito Penal à luz da criminologia, à luz do sistema penal integrado. O link está aqui embaixo, a primeira aula é gratuita e lá você pode ter acesso a metas do curso completo. Hoje nós vamos falar do caso da Clara Castanho. Clara Castanho, atriz de 21 anos, divulgou nas suas redes sociais ontem todo o histórico do que tinha acontecido. Ela foi estuprada, depois do estupro ela tomou pílula do dia seguinte, fez alguns exames, mas decidiu não denunciar. Nas palavras da atriz, ela decidiu não denunciar por culpa, medo, vergonha, como se aquilo tivesse de alguma forma relacionado a alguma coisa que ela tivesse feito. E isso está muito presente na vitimização secundária, que nós vamos ver mais abaixo. A atriz resolveu então não denunciar. Depois de muito tempo, quase no final da gestação, ela descobriu que estava grávida, porque o corpo dela não deu nenhum sinal dessa gestação. Ela continuou menstruando, ela não engordou. Alguns dias depois de descobrir que estava grávida, ela deu à luz à criança e resolveu colocá-la para adoção, assim como autoriza o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vamos ver cada um desses fatos. Então primeiro, o que é vitimização? A doutrina, ela divide normalmente a vitimização em três fatos. A vitimização primária, que seria o próprio crime cometido em relação à vítima. A vitimização secundária, que seria o crime, a violência cometida pelas instituições estatais durante a apuração do crime. E a vitimização terciária, que é aquela cometida pela própria sociedade. No caso da atriz, a vitimização primária, ela se deu com o ato do estupro. O crime de estupro cometido contra ela, que ela resolveu não denunciar, mas que nem por isso deixou de ser um crime. A vitimização secundária, nesse caso, ela pode ser ilustrada com as palavras da atriz em relação ao medo de denunciar, a vergonha de denunciar. Porque a gente sabe que a denúncia, ela vem junto com ela. A gente tem uma série de perícias, muitas vezes com profissionais não preparados ou não sensibilizados com aquela situação em que a mulher se encontra. A gente tem uma série de depoimentos pessoais feitas durante o inquérito policial, feitas depois em juízo. E isso, para a pessoa que sofreu a violência, é muito sofrido. Então, a gente tem, durante a apuração criminal, uma série de violências e revitimizações que a gente chama de vitimização secundária. Aqui, a Clara Castanho optou por não se submeter. Ilustrando ainda a vitimização secundária, nessa semana tão difícil para a mulher e os direitos relativos à mulher, mas tivemos na segunda-feira o aparecimento público da informação de que uma juíza de Santa Catarina teria impedido uma menina, uma criança de 11 anos, de fazer o aborto legal em função dela ter sido vítima de estupro. O aborto legal está previsto no Código Penal e a juíza perguntou para a menina se ela podia aguentar mais um pouquinho aquela gestação, se ela achava que o pai da criança seria conivente com a entrega dessa criança para a gestação. Essa menina foi levada para um abrigo onde ela permaneceu por um mês impedida de realizar o aborto legal que ela tinha direito. Além disso, o hospital onde essa criança deveria ter realizado o aborto quando ela tinha 22 semanas de gestação, se recusou a fazer por conta do período da gestação. Sendo que não há nenhuma vedação legal à realização do aborto legal, independentemente do número de gestações em que a mulher está. Então, depois de muita polêmica, muita discussão, a criança finalmente conseguiu realizar o aborto, mas ela já estava com quase 30 semanas de gestação. Mas, felizmente, teve seu direito a segurar. Agora, passando para a vitimização terciária. Felizmente, o caso da Clara Castanha está repleto de exemplos de vitimização terciária. Quando ela descobriu a gestação, ela foi ao hospital, o médico fez ela ouvir os batimentos cardíacos do bebê. O médico disse para ela que essa criança tinha 50% do seu DNA. E, por conta disso, ela seria obrigada a amá-lo. Então, esse médico, com pouquíssima sensibilidade, fez todas essas perguntas e indagações para a mãe, para a atriz. Além disso, quando ela finalmente teve o parto, em vez daquele parto ter sido assegurado o sigilo médico-paciente, que ela teve direito, esse fato foi publicizado, foi levado à mídia, tanto que ela, para se resguardar das inúmeras versões dos fatos que estavam aparecendo na mídia, ela resolveu fazer essa carta pública, que está disponível lá no Instagram dela, relatando todo o sofrimento, todo o processo pelo qual ela passou, desde ter sido estuprada, até ter engravidado, ter dado à luz essa criança e ter decidido levar essa criança para a gestação. Atenção, que aqui eu falei do hospital e dos médicos como vitimização terciária. Não confundam com o caso anterior, da menina em Santa Catarina, que eu falei do hospital que se recusou a realizar o aborto, como vitimização secundária. E por que eu fiz essa diferença? Atenção. No primeiro caso, a gente está diante de uma apuração de um fato criminal do estupro. E dentro disso, a criança tem direito ao aborto legal. Isso está previsto no Código Penal, isso não é crime. E por conta disso, eu classifico essa atuação do hospital como vitimização secundária. No caso da atriz, a gente está diante de uma conduta privada, a gente está diante de um parto e não de um aborto. E dentro disso, a gente tem os médicos que realizaram esse parto, a equipe de médicos, enfermeiros e demais equipes do hospital. E por isso, essa violência, a meu ver, ela está inserida na vitimização terciária. Passando aqui para o tema da adoção, vamos esclarecer, ao contrário do que vem sendo divulgado por algumas pessoas mal informadas em relação à legislação brasileira, a entrega da criança para a adoção é um direito da mulher. Esse direito está previsto no ECA há muitos anos. Com a alteração legal do Estatuto da Primeira Infância, Lei 13.257, a gente ainda teve positivado o direito dessa mulher grávida ter acesso a todo tipo de equipamentos ou ferramentas para assegurar a sua saúde física e mental, e ainda que ela seja tratada de forma sensível por todos os profissionais da saúde. Ainda que essa mãe seja uma mãe que já tenha decidido durante a gestação entregar essa criança para a adoção. Então, isso está positivado. As gestantes ou mães que se manifestarem o interesse de entregar seus filhos para a adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à justiça da infância e juventude. Dentro da carta pública que a autora fez, ela fez questão de falar que ela passou por todo o trâmite legal de adoção. Não foi uma adoção brasileira, não foi um abandono de incapaz. Ela entregou essa criança à adoção, seguindo todos os trâmites que o EFA. Essa criança vai entrar na Fila Nacional de Adoção e os pais que estiverem como primeiros dessa fila vão ter direito a adotar essa criança. A gente tem aqui, dentro desse contexto, que foi representado, infelizmente, por essa violência sofrida pela atriz Clara Castanho. A gente tem todo o histórico da vitimização sofrida pela mulher, da criminalização sofrida pela mulher, desde sempre. Então, a gente tem o Martelo das Feiticeiras, que é um dos livros considerados por muitos autores, como o Zaffaroni, como o primeiro manual de criminologia. E nele a gente tem o tratamento da mulher, como uma mulher que, através da sua sensualidade, através da sua sexualidade, ela leva os homens a cometer crimes. Então, ali a gente tem toda a fundamentação teórica utilizada na época para queima das feiticeiras. As mulheres ficaram por muito tempo esquecidas da criminologia, depois desse período das feiticeiras. Na década de 70, 1970, houve um resgate dessa temática, da análise da mulher, tanto como autora, como vítima de delitos. Então, a gente teve aí a criminologia crítica e a criminologia feminista. A minha aula sobre criminologia feminista, lá no curso de criminologia, é a maior aula que a gente tem, mais detalhada. Traga muitos fatos, muitas teorias que justificam por que a gente tem estatisticamente uma criminalidade menor de mulheres do que de homens. Então, a gente tem três teorias que vão analisar esse fato, esse porquê. Então, eu trato muito disso no meu curso de criminologia. Inclusive, o fato de que até o estupro, que é um crime contra a mulher, ele foi até 2009 no Brasil, sendo tratado como um crime contra os costumes. Ele estava no título do Código Penal da Criminalidade contra os Costumes. Até que em 2009, esse crime passou a ser tratado dentro do título da dignidade sexual. Então, convido a vocês a assistir o meu curso de criminologia. Acesse o link aqui embaixo. Dê uma olhada na emenda. Assiste a primeira aula gratuita e baixe o meu e-book gratuito sobre as principais escolas criminológicas. Para finalizar o vídeo, eu apenas manifesto aí a minha empatia, a minha solidariedade para com a atriz. Eu desejo que ela seja muito respeitada na sua privacidade. Que ela consiga se recolher ao seu ciclo, ao seu núcleo familiar e de amigos. Que ela consiga ser deixada ali. Deixada ali para se curar de toda essa violência que ela sofreu. E desejo que vocês se inscrevam aqui no canal também. Que vocês ativem o sininho. Que vocês comentem esse vídeo. Compartilhem com os amigos, se assim desejarem. Se vocês tiverem gostado, para ajudar esse canal a crescer. Um beijo e até o vídeo da semana que vem. Tchau.